Cara, se meu celular cair no chão aqui, vocês vão pagar um novo pra mim, tá ligado? É, vai ser um Nokia, mano, a gente vai dar um... Cara, a gente tá voando em Ryzen. Cara, tá bonito tão, cara! Caralho, que coisa! Vamos cortar, tá? A gente literalmente secou a realidade, enquanto a gente tava falando. Ah, dá um dinheiro aí, Xiu, Xiu Clan aí. Ô, Hanabi, você tem skin não, Hanabi? O que? O que? O que? Você tem skin na faca não, cara? Skin na faca? Skin na faca? Só na banheira. Ô, ô, faz um bunny hop aí, cara. Faz um bunny hop na cadeira, faz um bunny hop. Bunny hop? Caralho. Pô, imagina um Hanabi a mil quilômetros por hora fazendo bunny hop. Bunny hop girando a faca, cara. Incrível. Dá mortal girando a faca. Rapaziada, é o seguinte... É... Um cara falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Não sei se essa porra pode dar ban, tá ligado? Até a gente ficar de vantagem. Tipo, o cara vai dar... Não sei, mano. O cara vai estar vendado. Verdade, não é verdade, não. Cara, eu acho que um cara pulando segundo andar é pior. É! Não acho, não acho, não acho. Pior que não acho, mano. Eu não sei, caso... Não é a lâmina, tá ligado? É uma máquina. É uma máquina, cara. E tem vários caras que faz cabelo em live. Verdade, verdade, verdade. Vamos, 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 vamos. Se não for uma lâmina, eu acho que tá safe. Aí o bagulho da venda, eu não sei, mas... É foda. Fechou, fechou, fechou. Bora lá, bora. Jackass já fez live, pode. Ah, então, beleza. Tá liberado. Essa venda aqui, ó. Ela é transparente. Eu consigo ver por trás dela. Aí, ó. Coloca uma venda branca aí. Ah, o cara tá de óculos, mano. O cara é venda. Hanabi, Hanabi. Hanabi, para. Para de roubo. É venda. Cara, eu tô falando aqui, é pra persuadir a Twitch, não. Não. Não, faz o seguinte. Bota a venda e depois bota o óculos por cima também. Pronto. Cara, olha pra... Vai pegar a venda branca, cara. Olha pra câmera e fala, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, meu. Não faz sentido, ó. Restart é coisa de menininha. Menininha. Não, não, cara. Restart é a coisa mais beisa que eu já fiz na história, tá bom? Top bandas. Amém. Prove. Depois. O celular tá me ajudando, velho. Alô? Sem ninguém que você é melhor. Começar. Começar? Tô pronto. 3, 2, 1... Eu não tiro a barba, tipo, eu não tiro, tipo, de tirar literalmente. Mas acho que o quê? Uns 2, 3 anos, cara. Tipo, é a primeira vez que eu vou ver meu rosto limpo. Vai chorar, cara. Vai chorar, vai chorar. Cara, se vai chorar, você tipo, na hora você para e mostra o olho pra Davi, tá vendo? Verdade, verdade. Choro mesmo, lágrimas. Vai, agora abaixa isso aí, ó. Que isso? Sim, cara. Preciso que vocês me digam pra qual lado eu vou, pra qual lado eu vou, pra lá eu vou. Cara... Faz isso aí no primeiro. Aí, 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 começa aí, começa aí. Caralho! Fica que nem igual aí, tá ligado? É que é a ponte, budista careca. Mini Igor. Tem que cuidar pra não virar o mineiro, hein. Cara, vai, Mahanabe. Não estou no meu lugar de fala aqui, então... Cara, cada cem bits tu faz uma... Alguém fala uma posição pra ele fazer. Vai, Viglas primeiro, Hanabe. Ó, cara, cem... Não, vou deixar por último, porque eu quero nem ver comigo. Verdade, verdade, verdade. Cara, cada cem bits tu acha um dedo de cabelo, tá? Ô, Hanabe, vira a câmera um pouquinho mais pra sua esquerda. Não, tá bom, mano, tá bom, tá bom. Não, cara, agora tá uma merda. Só um pouquinho. Ah, isso, 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 rapaz, isso, isso. Perfeito, perfeito. Tá pior, tá pior. Volta, volta como que tava, cara. Como que não, cara? Caralho, Mineiro. Cala a boca aí, cara. Bane o Mineiro. Bane o Mineiro aí, pô. Duvido, cara, duvido. Tá vando o Mineiro? Bando nada, bando nada, tenho medo. Que isso? Quem banho o Mineiro? Ah, não, pô. Dei desconecte, só. Desconecte. Ah, voz de chave. Canalhas, Mineiro. Não fui eu, tá? Tá entendo com o meu olho essa porra aqui, peraí. Carpentinha. Embora. Opa. Friza, moleque. Friza, Friza, Friza. Aí, porra. Aí, ó. Caralho, tá horrível, velho. Caralho, caralho. Ih, já tá sangrando tudo já, velho. Meu Deus. É sangue ou simbionte? Tá horrível, mano. Tá feião. Nossa. Caralho, velho. Mário, como você tá... Deixa metade com barba e metade sem, velho. Acho que nem o pino. Acho que nem o pino. Não, velho, velho. Seu bloco caiu. Aí, vira. Não era pra ter mexido, cara. Essa porra vai acabar caindo. Galax Pogs, né? Mas tem que achar todo diretor aí no celular do Ronaldo. Ah, entendi, entendi. Aham, aham. Isso é pra você, Olavo. Vai lá, centro da boca, deixa na frente. Ah, orelha caiu, tá? Não liga não, tá? Mas depois tu pega. Maquininha, centro da... Isso. Aí, viu? Agora tá sentindo o retorno. Aí. Calma, não vai... Vai de tudo não, vai de tudo não. Pra poder pegar metade. Calma, calma. Atrás, costeleta, costeleta, costeleta. Um pouquinho mais pra cima. Pra cima, pra cima. Sente a mágica, sente a mágica. Sente a mágica, sente a mágica. Pra cima, mano. Pra cima, velho. Pra cima, velho. Isso. Aí, agora... Não, não, não. Calma, calma. Vai pra lá esquerda. Cuidado, senão vou na costeleta. Tira da costeleta, cara. Não, não, não. Do outro lado, do outro lado. Isso, outra esquerda. Isso. Aí, aí, aí. Isso. Isso. Aí, aí, aí. Isso, aí, isso. Não, Radabir. É pra você ali, cara. Isso aí, exatamente. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, caralho. Porra. Isso. Aí. É e aí, moleque ódio. Meia-cara de fickle. Agora, tira a metade do bigode, metade do cavanhaque e vamos tirar o print. wouldเ� Ele queria, ele queria se ver só com um bis pode, pô. Vai estragar o sonho do moleque. Ai, mano. Cara, sonhos existem pra ser quebrados. Pensa nisso, aí. Tira só metade do cavanhaque! Metade do cavanhaque! Tá, pera aí. Que que é metade aqui pra cá Aí não, mais esquerda, 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 aí tá bom Mais esquerda, isso, assim Perfeito Caralho Exatamente metade Pitágoras do país aí Caralho Caralho, isso, cara Dá pra tirar um pouquinho mais, hein, eu acho Cara, dá pra tirar mais Não, 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 não Calma, calma Aí, mantém Isso Como sempre, estando mais esquerda, né, Renato Naizu, eu não ia dizer aqui também No caso, ali, a direita dele, né Caralho A casa do ano mora A casa do ano mora Não, se você ver aqui, é isso que é direito Mas se eu virar de costas Tirou, cara Posso o que? Dá pra me olhar? Pode, pode, tira aí, tira aí, tira E olha pra câmera, vai tirar um print também Foi um pedacinho lá Mostra o costeleto Mostra o costeleto Caralho, chete A macha tava tampando Caralho, ele tá muito feliz, mano Olha isso Mano, ele parece que é uma pessoa, cara É outra pessoa completamente diferente Caralho Cara, você tá menos weeb, tá ligado? 2, cara Pirajara 2 Pirajara 2 Pirajara 2 Pirajara 2 Depois ajeita, pô Caralho, tá muito bom, véi Oh, quem é aquele cara ali atrás Quase o Orochim, mano Caralho Caralho O próprio É, eu queria falar O próprio Que estranho, velho Fazia anos que eu não me via sem barba Tá bonito, cara Tá chique, tá chique Concordo Não adianta Sem sobrancelha Vai ficar bonito É vantagem Opa, 10k A Hanabi vai ter que cortar a sobrancelha Nem vindo o Cat falando que é igual o Hanabi De beleza, hoje o nível Mesmo nível, é Com certeza Ô, Hanabi Hanabi Quando tu se sentir bonito demais Lembra que o Cat é igual você, tá? Cara, mas Mas o Cat é bonito, mano É? Sim, o Cat é bonito Se você for cego Fazer ele é, mano Eu acho ele bonito Mas só se for o Cat Shoop, né Se for, mano Porque aí eu comparo Cat Shoop é foda Caralho Toma banho live Bora até metade, então? Bora até metadinha Bora Onde é aqui? Caralho Tem um bug aqui, mano Eu não quero cortar o bigode ainda Como é que eu vou fazer pra, tipo, evitar o bigode? Se eu não tô vendo nada É, parece que a gente tá aqui, né, mano Isso Pode ver que não vai pegar o bigode Ai, tá aqui, puxando Que isso, Tega? Tô comendo um hambúrguizinho bom Eu achei que você tava gemendo com o Hanabi Cortano Caralho, velho Tamba aí não, um pouco Vem um gurinho Vem um gurinho Mano, assim Estava pique e o Registadeu, mano Agora perdeu Registadeu Caralho, mas que matagal, mano Você devia molar essa navalha ainda, na moral. Quem é molar a máquina, mano? Eu moro na Amazônia e acho que é assim. Calma aí, falta um pouco ainda. Eu devia fazer umas 3 semanas também, mano. Já tava grande há 3 anos atrás. Ah, uma coisa é grande, outra coisa é grossa, né, pô. Que isso, que pato é esse. Vou mostrar a linduinha, ui! Gata, a gente chama o DM. Fiz a cirurgia, não, aquela parada pra identificar claro, mano? Filho de política agora? Tá bom, tá bom. É só os cantinhos sem fazer no outro lado ali. Agora vai pro cabelo. Agora vai pro cabelo e deixa o bigode crescer mais, que vai virar o igor. Vai debaixo pra cima não, hein, debaixo pra cima, debaixo pra cima. É, debaixo pra cima, senão não sai. Caralho, parece que você não roubou outro chinique agora, mano. Esse bigode aí, se quiser. O real, né? Falta um pouco, Hanabi, ainda. É que na real... Não, cara, não engorda não, engorda não. Não engorda não, engorda não. É, não tem pelo na língua não, mano, pelo menos ainda. É que na real não dá pra tirar esse espelo mais pequenininho com a máquina, né? Você tem que fazer com a gilete mesmo. É, pega a faca aí, pega a faca de cozinha aí. Bota aquela na panela aqui. É, tem a borte free aí. Que isso, que isso, que isso? Não sei. Borte free. Que isso, galera? Hanabi, Hanabi, essa porra. Ó o banho. Caralho, cara, tá maluco? Bate, bait, só bait. Ainda. Ai, Bezos. Jeff Bezos. É bait, Jeff Bezos, calma. Bota um pouquinho do outro lado, Hanabi. Tá aqui, velho, eu não me conheço. Quem que é esse cara que eu tô olhando aqui no espelho, velho? Eu não me conheço. É o Foro Jay, velho. Igual 2013. Que porra é essa, cara? Cara, eu tô em... Eu tô em essência, tá ligado? Aí, ó. Bota um pouquinho aí, né? Tô bonito. Eu não me conheço mais. Hanabi, você parece meu tio mais novo, cara. Na moral. Teu tio mais novo? Caralho. Eu botei um pouquinho aqui. Me conheci. Tô bonito, gatas. E aí, vai deixar o bigode? Caralho. Caralho. Caralho é foda, moleque. Que isso. Out take, out take. Chama a Demi, chama a Demi, chama a Demi. Mita igual aí, Mita igual aí, Mita igual aí. Fala aí, brota a shota. Eu gostaria de dizer que... Uma nêutica da potenusa? É... De... Criando... De... 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 Bermudas lá, né? E ocorreu que, tipo, a posteriori... E... Oitmento de ouro, quando é que vai sair oitmento de ouro? Calma, palmas, palmas. Ai, cara. De... 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 Faz a pose aí pra print, honra nada. Faz pra Thumbnail, ó. Caralho. Porra aí. Caralho, meu herói, meu herói. Trinta de braço? Caralho, meu herói. Trinta de braço? De... 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 De...